Fala galera, beleza? THBronx aqui na área com mais um vídeo de Pokémon Remake. E pessoal, eu vou dar continuidade aqui nos vídeos aonde eu explico as funções que existem em um clã aqui no jogo, tá? Então é pra quem participa de um clã e não entende ainda exatamente como funcionam ali as funções, ou então também pra quem ainda não participa, mas quer aprender sobre como funciona, tá? E o recurso de hoje aqui que eu vou falar é a opção de Research, também que eu costumo chamar de doação de Pokémon para a Guild, tá? Como funciona isso? Se você clicar aqui no Guild Hall, na segunda aba vai ter aqui a opção Research, tá? Aqui dentro você visualizará todos os 18 tipos de Pokémons existentes, tá? Então tem o tipo normal, Fighting, Flying, Poison, Ground, assim por diante. Todos os tipos começam no level 0 e você, juntamente com os demais jogadores do seu clã, tem a oportunidade de aumentar os levels dos tipos aqui pra que você ganhe uma melhoria nos atributos dos seus Pokémons, tá? E isso vale pra todo mundo que faz parte da Guilda. Todos os Pokémons desses jogadores ganharão essa melhoria. Então é bem bacana esse sistema aqui. Como funciona? Bom, vocês vão ver que aqui no nosso clã, no nosso caso, eu comecei falando assim pra galera, bom, vamos todo mundo upar o nível, o tipo normal. Agora vamos pro Fighting, Flying, assim por diante, tá? A princípio foi até um pouco de equívoco meu, porque eu vou explicar aqui, vocês vão entender, tá? Mas então nós já temos o normal, Fighting, Flying no nível 1. Se eu upar todos aqui pro level 1, tá? Todos os 18 tipos, eu ganho a primeira melhoria aqui. Eu e todos os membros da Guilda, que é aumentar em 5% o HP dos Pokémons, tá? Depois disso, se nós aumentarmos todos os levels pro nível 2, nós ganhamos essa segunda aqui, olha, que é ataque em 2%. Então os Pokémons ficarão 2% mais forte, né? O poder de ataque. Level 3, ataque especial em 2%, assim por diante, tá? Então tem o level 4, que melhora a defesa em 5%. Level 5, melhora a defesa especial, level 6, velocidade, assim por diante, até o level 10, que vai aumentar novamente o ataque especial em mais 5%. Tá? Então são todas as melhorias aqui que você pode obter, mas pra isso, todos os tipos têm que chegar naquele level específico. Então pra você conseguir o bônus aqui do level 3, que é aumento do ataque especial em 2%, todos os 18 tipos precisam estar no level 3. Então é assim que funciona. E a parte da doação? Bom, pra doar, você vai selecionar algum tipo aqui, tá? Então, por exemplo, nós estamos doando agora pro tipo Poison. E aí que eu falei um pouquinho que eu acabei me equivocando com a galera. Por quê? Eu falei, pessoal, todo mundo doa agora pro tipo tal. Vamos entrar no Poison aqui pra entender. Aqui dentro, a regra principal é, você só pode doar Pokémon tipo B, que é raro, ou tipo A, que é épico, tá? Só esses dois que você pode. Tipo C e tipo D, os comuns e os que não são tão comuns assim, não pode. Seleciona o Pokémon que você gostaria de doar. Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui o Mr. Maio. Aqui na parte de baixo, ele vai mostrar a experiência que eu vou ganhar aqui dentro do Research. E também os pontos de contribuição meus e que vai aumentar o level da guilda, tá? Então eu vou selecionar o Mr. Maio. E aqui embaixo, olha, marcou mostrando que se eu doar ele, esse Research aqui será upado em 10 pontos. Então de 600 vai pra 610. E eu vou ganhar 20 pontos de contribuição pra mim. E a guilda vai aumentar ali 20 pontos no level dela, né? Então a nossa guilda, por exemplo, eu acho que ela é level 3 ou 4, não lembro. Vai aumentar um pouquinho ali a XP que ela ganha pra passar de level. Agora, se eu selecionar... Eu tô aqui no Poison, tá? Que é o tipo Veneno. Se eu selecionar pra doação no tipo Veneno um Pokémon que seja do mesmo tipo, ou seja, também Veneno, eu ganho 50% a mais na doação. Se eu selecionar o Venomote, ele vai dar já de experiência 15 pontos aqui no Research. Então de 600 vai pra 615. Já o ponto de contribuição são os mesmos 20 pontos, continua a mesma coisa, tá? Então só muda, eu vou selecionar de novo um outro tipo qualquer, o Mr. Mime, olha. Só aumenta mesmo a XP aqui que você ganha no tipo. Então por isso que eu disse que eu cometi um equívoco, que eu falei pra galera. Vamos todo mundo doar os Pokémons pro tipo Poison. Mas vale a pena você fazer o quê? Doar Pokémons no tipo Poison que seja desse tipo, tá? Então não é muito eficaz se aqui no tipo Poison eu doar um Dito, que é tipo normal. Eu vou ganhar só 10 de experiência. Se eu doar um Gloom, por exemplo, eu já ganho 15, tá? Então assim é melhor. Se a galera que faz parte do clã estiver assistindo aí, se não sabia disso ainda, né? Agora tá sabendo, mas depois eu converso lá com todo mundo. Então aqui dentro, ó, o normal já tá level 1, Fighting também, Flying também. Como a gente quer liberar a primeira opção aqui que dá 5% de HP, deixa eu ver aqui algum que eu tenho pra doar. Eu tenho Water. O Water Type, o nosso tá level 0 ainda. Na hora de doar os Pokémons, veja qual é o tipo do seu Pokémon primeiro. Então, poxa, eu sei que eu tenho vários Ditos e que eu quero doar eles. Então eu vou doar pro tipo normal, pra ganhar um pouquinho a mais de experiência. Opa, mas pera aí, o meu tipo normal aqui no clã já tá level 1, já está no level que o clã quer. Então aí sim, você pode doar o normal pra algum outro tipo qualquer. O Poison, por exemplo. Ou o Ghost, por exemplo. Que vai ser difícil a galera doar Pokémon do tipo Ghost aqui, porque não tem abundância no jogo, né? Então pode deixar pra doar os Pokémons aqui no tipo Ghost, pra conseguir aumentar o level aqui. Imagine esperar só a doação do tipo Ghost aqui, vai demorar demais, né? Deixa eu ver... Eu sei que eu tenho o tipo normal. Qual outro tipo que eu posso doar? Não lembro. Deixa eu dar uma olhada aqui nos Pokémons. O Mr. Mime. Eu tenho quatro. Eu vou doar o Mr. Mime, que ele é tipo ali, ó, Psíquico e Fada, tá? Eu posso doar nesses dois, ó. O Psíquico aqui e também o Fada, o Fairy aqui embaixo. Fairy, né? Eu vou doar no Psíquico, que ainda está level 0 e vai ajudar a guilda. E eu vou ganhar um pouquinho mais de XP, né? Então eu vou doar dois aqui e vou aumentar em 30 pontos. Ele vai perguntar se você tem certeza do que é doar. Só confirmar, ele vai mostrar o tanto de experiência que aquele Research vai ganhar e os seus pontos de contribuição. Ok. Doados os pontos, aumentou aqui então o tipo Psíquico. Então, pra resumir, o que vale a pena? Na hora de doar, a primeira coisa que você tem que saber é o que a guilda está querendo. No momento, a guilda está querendo pegar todos os 18 tipos no nível 1. Então essa é a missão principal, tá? Você tem pokémons pra doar, que você queira doar? Na guilda aqui eu falo pra galera, só doe se você quiser, tá? Se tiver sobrando aí e tal. Mas isso vai depender da regra de cada guilda. E a galera aqui ajuda até bastante, hein? Pra caramba. Porque eu não tenho doado muito não, mas a galera doa bastante já. Então digamos que, pô, eu tenho um pokémon agora que eu quero doar. Eu sei que a galera quer pegar level 1. O que eu vou fazer? Eu vou olhar o tipo do pokémon que eu quero doar. É um tipo Poisson. Eu tenho um tipo Poisson. Então eu vou ver o level do Poisson. Ah, é level 0. Então beleza, vai ajudar. Porque a gente tem que pôr isso aqui no level 1. Seleciona o pokémon. Então eu vou selecionar aqui, por exemplo, Venomote. E clica em Donate. E aí você vai fazer a doação ganhando experiência. Eu quero doar um tipo normal. Ah, mas o tipo normal eu vi que a galera aqui já pegou level 1. Então eu vou usar o tipo normal que eu quero doar em alguns outros tipos aqui que são mais difíceis de encontrar o pokémon. Tipo Ghost, tipo Fire. Não vai ser tão fácil assim a galera doar pokémon desse tipo. Que seja pokémon raro ou épico, né? Assim por diante. Então dá pra seguir mais ou menos essa regrinha aí pra vocês se basearem na hora da doação. Mas novamente, conversa com o pessoal do seu clã que ele vai te indicar aí a melhor maneira de fazer. Então essa é mais uma função que tem aqui no jogo, no clã. Legal de fazer a galera participar e trabalhar em equipe. E lembrando que se você tem um bônus ali, seu pokémon, por exemplo, tem bônus de HP, tem bônus de ataque e de velocidade. E você sai do clã, você perde esses bônus, tá? Então o bônus ele é pra todo mundo que tá no clã, mas assim que a pessoa saiu, deixa de funcionar. Volta ao normal. Beleza? Então espero que tenha dado pra entender. Se você gostou desse vídeo e te ajudou de alguma forma e quiser deixar o like, eu vou ficar feliz. E no mais, fiquem ligados no canal para mais gameplays. Abraços e falows! E no mais, fiquem ligados no canal para mais dinheiro. E no menos, fiquem ligados no canal do nosso canal. E no mais, fiquem ligados no canal.